Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje vamos estar iniciando o cultivo da verbena híbrida. Uma flor aí muito fácil de ser cultivada. Ela é um pouquinho demorada para germinar, ela demora de 10 até 15 dias para estar germinando. Mas não tem segredo, é só seguir todos os passos aí que você vai ver nesse vídeo que você vai ter sucesso aí na germinação da sua verbena. São dois meios de fazer a muda dela, um é pela semente e o outro é pela estaquia, através do galho dela, mas aqui a gente vai estar fazendo pela semente e quando ela crescer e estiver forte, a gente também vai mostrar o passo aí, a passo de como fazer a muda dela através do galho. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês como plantar a semente na terra e as técnicas para você ter sucesso aí na sua germinação. Antes de mais nada, é muito importante você ter uma terra adequada, uma terra própria aí para estar fazendo o cultivo da semente, para estar germinando a semente. Como vocês estão vendo, essa é uma terra bem drenada, uma terra bem fofinha, com bastante esterco, folhas, casca seca aí de árvores que caem. Então essa terrinha aqui, quando você molhar ela, a água vai escorrer por ela e não vai fazer uma terra barrenta, uma terra argilosa, que vai ficar dura igual uma pedra quando secar, beleza? Essa aqui é uma terrinha que vai estar sempre úmida, sempre fofinha. Então é muito importante você ter uma terra dessa para a sua semente conseguir germinar e conseguir sair da terra. Aqui eu vou abrir o saquinho das sementes da verbena e vou estar plantando aqui para vocês verem. Essa aqui é a semente da verbena, umas sementinhas aí bem pequenininhas. Então depois de você estar com as sementes na mão e uma terrinha própria para germinação, uma terrinha e um substrato aí muito bom, você vai pegar e vai fazer um buraquinho de aproximadamente 2 centímetros no máximo, não pode ser mais que isso. E depois você vai pegar e vai jogar aí 5 sementes por cova aí, mais ou menos. De 5 a 6 sementinhas, beleza? Igual vocês estão vendo aqui no vídeo, não tem segredo, você vai apenas jogar a sua sementinha dentro da cova aí que você fez. Vocês conseguem ver a sementinha aí como é que ficou dentro da cova? Então depois desse passo aí você vai apenas cobrir essa cova, essa semente, com uma leve camada de terra de aproximadamente 2 centímetros também, não pode ser mais que isso, porque se ela ficar muito lá no fundo, ela não vai ter força para sair, para germinar, o brotinho não vai conseguir germinar, beleza? Depois desse passo a gente vai para o segundo passo que é muito importante também, que vai estar dando o início aí de todo o processo que é umedecer a terra. A sementinha precisa sentir a umidade na terra, ela precisa de água para estar germinando, para quebrar a dormência dela. E é importante também que você regue bem devagar, igual vocês estão vendo aqui, com bastante calma, para não mexer na terra, nessa semente que foi plantada, porque senão vai bagunçar tudo aqui, a sementinha vai ficar fora da terra, muitas vezes vai cair do recipiente e não vai germinar, você não vai ter sucesso. Então é isso aí pessoal, manter a terra úmida até o dia da germinação, não pode faltar água. E como vocês estão vendo aqui, é um local que bate o sol, agora são 9 horas da manhã, está batendo o sol da manhã aqui, quando for lá pelas 10 horas, 11 horas, o sol vai vir mais para cá, onde estão essas folhas, então vai começar a bater sombra aqui. E é muito importante que ela receba também esse solzinho da manhã na terra, para a semente sentir esse solzinho da manhã, que é um sol que não é tão forte assim, que não vai matar ela, tem que ser o sol da manhã, não se esqueçam disso. Então é isso aí pessoal, agora é só manter a terra úmida até o dia da germinação, e assim que ela germinar, eu vou voltar aqui e vou mostrar o resultado para vocês, e depois eu vou fazer o transplante, plantar ela num local aqui, que eu vou fazer um canteiro muito bonito aqui, para estar plantando essas flores. No canal tem mais vídeo de várias flores aí, de várias coisas, é muito importante você ir lá também, que você vai achar várias coisas legais aí, sobre cultivo, flores, árvores e até mesmo como fazer uma terrinha boa, para você cultivar as suas coisas aí na sua casa. O vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.